Olá, pessoal! Bem-vindosso? Então, tá bom, meninas. Então, eu decidi fazer as 10 dicas pra quem quer começar a deixar o cabelo a crescer naturalmente. Certo? Espero que vocês gostem. Dica para você mesma. Eu decidi deixar o meu cabelo natural. A partir desse momento, você vai direcionar o seu foco na sua decisão. Querer é poder. Pare de fazer relaxamento. Para eles crescerem naturalmente, ele não pode ter mais nenhuma química, inclusive tintura progressiva, escovas inteligentes. Dê um jeito na sua chapinha. Ela deve estar fora do seu alcance nesse momento. É preciso cortar de vez a parte que está com química. Seja aos poucos ou o famoso Big Shop. Eu sei que é muito difícil, porque eu já passei por isso também. Mas essa parte com química, ela pesa o cabelo. E depois de cortar, seus cachos vão ficar mais leves e você vai se sentir bem melhor sem elas. Bom, você precisa saber qual o jeito que vai ficar o seu cabelo durante a transição. Então, use e abuse dos acessórios, como tiaras, presilhas, pentinhos, flores e lenços. Sabe aquelas borboletinhas que parecem um pregadorzinho que perim de várias? Muito fofo. Trançado, torcidinho, preso, com coque. Também pode. Eu usava bastante quando eu me olhava no espelho e falava Nossa, meu cabelo está péssimo. Então, me ajudou bastante. Também fica super descolado. Bem diferente de todo mundo. Menos boné, né? Ninguém merece. Não ligue para as opiniões negativas sobre o seu cabelo. Pessoas vão chegar em você dizendo que o seu cabelo estava melhor porque estão acostumados a te ver com o cabelo de antes. Vai ter outras que vai te elogiar muito. Escute essas. Não queira que o seu cabelo seja igual o de outra pessoa ou artista. Cada cabelo tem a sua beleza. Há muitas variedades de caixas. Descubra qual é a sua e seja feliz. De seis meses a um ano mais ou menos você vai começar a ver o resultado real do seu cabelo de como ele é e vai aprender a cuidar dele. Aí você começa uma outra fase de conhecimento adaptação e aceitação. E aí você vai ver que tudo isso está valendo muito a pena. muita hidratação ajuda muito nos seus caixos nesse processo tanto na parte que está com química quanto na parte do seu cabelo natural. Dê preferência para produtos com óleo azeites abacate e manteiga. Eu já tive e sei como é. Quando a gente menos espera quer fazer um relaxamento ou uma chapinha então foca no seu objetivo e na sua decisão. Porque eu vi assim durante os comentários e os vídeos das meninas que entram em contato com os meus vídeos que elas têm muita dificuldade para saber como começar a deixar o cabelo crescer naturalmente de novo né parar com a química o processo de transição gambater né bye bye